Então, não é fácil sair das suas casas, pegar ônibus, metrô, trem, num sábado chuvoso, vir pro Santa Marta, então a gente tem que agradecer, nós moradores, tem vários moradores aqui, certo? A gente tem que contar e saber que isso é muito importante, ter dois moradores aqui é muito importante, pra esse tema, as pessoas estão no futebol, né? As pessoas estão lá na pedagogia da dominação, que há 500 anos nos dominam, então não é tão fácil mobilizar, nem um churrasco, e aqui ninguém tá dando dinheiro, ninguém tá dando cerveja, ninguém tá dando nada, estamos dando palavras, depoimentos de realidades sofridas, todo mundo aqui sofre de alguma forma, porque todo mundo tá dentro do capitalismo. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui nos apoiando e contem com nós. Vou contar algumas músicas aqui, três, quatro músicas, do novo CD chamado Pedagogia da Dominação. Por enquanto ainda é Pedagogia da Dominação. Quando fizermos a Revolução, como o nosso companheiro André falou, será a Pedagogia da Libertação. DJ, vamos nessa? Em quem eu acreditava me traiu, te traiu, nos traiu, nos traiu, e da luta sumiu. Em quem eu acreditava me traiu, te traiu, nos traiu, nos traiu, e da luta sumiu. Em quem eu acreditava, compadre, me traiu, se rendeu para o capital e da luta sumiu. Cadê o embasamento? A voz da favela, que é periferia, não passava de balela. É triste meu parceiro, a minha casa caiu, quem era a referência da minha lista sumiu. Eu não, a postura, a atitude, sinceridade, o papo reto, a grana não é tudo. O povo não é brinquedo, pra você brincar. Seja realista, não prometo que não pode arcar. Ebrei a goce pela fama, pelos holofotes, as patricinhas, restaurante de rolê no shopping. Enquanto a favela segue a luta, na resistência, você peidou, na missão, foi pura a aparência. É, neguinho, seu papo já dizia tudo, e não ia até o final, por quê? Em quem eu acreditava me traiu, te traiu, nos traiu, e da luta sumiu. Em quem eu acreditava me traiu, te traiu, nos traiu, traiu a favela, e da luta sumiu. Eu nem vou falar que a lista é grande, hein, porque vem que vem assim, ó. É tudo por dinheiro, uma atitude mais que degradante. Revolução para você, não é relevante. Segundo a luta, o meu rap não é para agradar. Para os pelego, a cobrança irá chegar. Tô boladão e não preciso de muito dinheiro, sempre transparente até a morte, fiel, meu parceiro. A luta é de classe, não posso ser ingênuo. Achar que mudarei o inimigo, isso nem pudendo. O inimigo é voto, me vem alienar. Todos os guerreiros que se rendem pela grana, rapá. Todos os comércios que se rendem pela grana, a cobrança irá chegar em parceiro. Porque em quem eu acreditava me traiu, te traiu, nos traiu, nos traiu. E da luta sumiu. Em quem eu acreditava no santa, traiu, neguinho. É. E da luta sumiu. Em quem eu acreditava nos partidos. Uuuuh. E da luta sumiu. Em quem eu acreditava no hip-rock combatente. Já era. E da luta sumiu. Através da música a gente faz a luta, tá ligado? Revolucionária. Uma música pra levantar, pra alertar o povo. Pra acordar o povo desse sono profundo. Porque a música é um meio de informar ou desinformar. E o sistema sabe muito usar a música. A música que pulveriza a luta. Que deixa as mulheres de formas passivas, tá ligado? Os homens passivos. Então é importante se ligar. Tudo que nós ouvimos, vemos, informa ou desinforma. Só uma parada de direitos. Vamos partir pra outra. Então assim. Questão, meu irmão. Por que da mídia? F1 no dia sua rola. Tchê, 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 tchê. Tá ligado? Reboletion. Pro povo não se informar. O povo não precisa se informar quem é o prime. Quem é o prime. Porque cada vez é melhor fazer a luta com o povo alienado. Eles dominam tudo, enganam o povo. Pedagogia da dominação. Vamos, desce? Obrigado.